A CIDADE NO BRASIL Nossa, isso é realmente muito triste. E você conseguiu trazer alguém? Sim, eu trouxe minha neta comigo. Porém, a mãe dela não conseguiu vir junto. Hoje, vim mostrar pra vocês um pouco da culinária polonesa. Minha avó me ensinou muita coisa sobre bolachas caseiras, entre outras receitas. O crochê, que hoje é muito popular aqui no Paraná. E claro, a dança, que é o que eu mais amo.